O Alentejano chega em casa desesperado. Ai Maria, pelo amor de Deus. Ai Maria, ai Maria. Eu vou ter que me castrar. Eu vou ter que me castrar, Maria. Diz a Maria. Mas o que foi que houve, Manoel? Aconteceu que o médico disse que eu peguei um tal de colesterol. E a solução é cortar os ovos. Já fui cinzeiro, fui coqueiro, paliteiro, fui mangueira de bombeiro, fui panela de pressão.